Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Nós estamos hoje em Israel, aqui nas fontes de Harod, em Gan Hashloshah, onde houve as águas onde Gideão fez a separação dos homens segundo a ordem do Senhor. Eu quero me apresentar, eu sou o pastor Daniel Fiúza, eu vim a convite do nosso irmão Joelson e da Madalena para estar acompanhando uma caravana, uma grande caravana que veio de São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, norte e nordeste do Brasil. Várias pessoas do Brasil vieram a Israel pela VPI e nós estamos aqui hoje vendo essa maravilha que está aqui. Nosso amigo Jonas vai mostrar para vocês as fontes que nós temos aqui das águas onde Jerubal, que é um da Bíblia, Gideão, fez a separação dos homens conforme a ordem do Senhor. Havia 10 mil homens e Deus ainda achava muitas pessoas para conquistar a terra das mãos dos midianitas, para combater contra os midianitas. E nesses 10 mil homens, Deus provou e sobrou só 300 homens, a qual não se prostraram diante as águas, mas beberam as águas nas suas mãos, conforme a ordem do Senhor. Então, veja aí as maravilhas que são essas águas, um ambiente muito agradável, muito familiar. Hoje nós temos muitas famílias aqui em uma manhã maravilhosa, são 8 horas da manhã e as famílias estão se reunindo para passar o dia nesse grande paraíso que é esta cidade. Eu quero te convidar também a estar aqui. Você que quer conhecer Israel, você que quer conhecer as terras bíblicas, a oportunidade é essa. Acesse www.viagepareisrael.com.br e você terá uma oportunidade única, talvez, de estar aqui na Terra Santa. Que o Eterno te abençoe e te guarde e até mais. Shalom!